Música Na verdade era o rei, o grande rei de Israel Em Israel até hoje não houve nenhum rei semelhante a Davi Davi, a Bíblia fala que enquanto Davi foi rei Ele ampliou o território, ele prosperou, ele enriqueceu A Bíblia diz que ele tinha os súditos ao seu redor, fazendo o que ele quisesse A Bíblia diz que Davi adquiriu muita riqueza Mais do que isso, ele era o rei muito amado Na verdade ele foi o rei mais amado que Israel teve Davi tinha tudo que um homem, que um mortal poderia querer Tudo, tudo Mas o que me impressiona na vida de Davi é que Davi em seus salmos Ele diz algo fantástico, mesmo tendo todas essas coisas Ele diz, Senhor Eu não possuo outro bem Além de Ti Eu não possuo outro bem além de Ti Você imagina Você imagina Talvez pra você dizer isso seja até um tanto quanto fácil Mas imagina pra um homem Que tem toda a riqueza que deseja Todas as pessoas ao seu redor que ele deseja Imagina um homem dizer, Senhor Tudo isso aqui, Deus, olha Não é nada Eu não possuo outro bem além de Ti Meu amado Quando você, quando você se agrada do Senhor Quando você, meu amado Adora o Senhor Quando você se prostra Quando você se aproxima diante do Senhor Quando você diz pra Ele, Senhor Eu não possuo outra riqueza O Senhor é a maior riqueza que um homem pode ter, Senhor É a maior riqueza que alguém pode adquirir É a Tua presença Quando você diz isso, meu amado O Senhor pode te acrescentar tudo Ele pode te acrescentar tudo Porque não há nada mais importante que a presença do Senhor Não há nada mais de valor do que a presença do Senhor Não adianta Ele te abençoar Não adianta Ele te encher de riquezas Te encher de bênçãos Meu amado Se você se afastar do Senhor O filho pródigo se afastou do seu pai Por causa da herança que ele recebeu do seu pai Não deixe que nada que o Senhor te entregue Te afaste da presença dEle Porque a presença dEle é a coisa mais importante que um homem pode ter Amém? Oh, Deus Aleluia Dê um aplauso ao Senhor dos Senhores A visão ministerial Que é a primordial No pensamento do Ministério Toclautar Mas a questão da busca da excelência e da qualidade A gente percebe desde o primeiro CD Até agora esse DVD que está sendo lançado Uma busca pela melhoria Pelo aperfeiçoamento dos músicos Dos instrumentais De todos os arranjos E isso também você de casa vai poder conferir Em todo DVD que é feito com a mais alta tecnologia Que a vereda do justo Ela é como a luz da aurora Que ela tem que ir brilhando E clareando até ser dia perfeito E a gente está correndo atrás aí desse dia perfeito Todo esse trabalho que nós estamos fazendo Até agora estar aqui Passando essas informações para você também Na verdade é com o único intuito apenas De abençoar tua vida De abençoar tua casa Nós sabemos que Deus é um Deus de promessas E é um Deus que cumpre as promessas Na vida dos seus filhos Nós somos prova disso O nosso testemunho é a prova De que Deus tem cumprido promessas em nossa vida Então enquanto você estiver vendo Todo esse depoimento E todo o evento Todo o show Que a presença de Deus entre na tua casa Que as promessas do Senhor Se cumpram na tua vida Mesmo que você não perceba Mas com certeza Como diz aí em 64 Versículo 4 Que desde a antiguidade ainda não se viu E ainda não se ouviu Um Deus além do nosso Deus Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Se você está esperando no Senhor Então com certeza Ele vai cumprir na tua vida Todas as promessas Aplausos 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 Aplausos